Olá, gente, eu sou o Luiz, da Nerd Tatuado. Estou aqui com o Marcelo Adnet e a Notícia Lima. Prazer em estar com vocês. Prazer. A gente está aqui para falar um pouco do filme Nas Ondas da Fé. Perde a bola do Leonardo, agora passou a bola. Olha aqui, chegou o Maurício, perna direita, nela é gol! Você chama Pastor Rickson. Naís, solteis da fé! A vinheta do milagre! Dois reais! E queria perguntar pra vocês uma pergunta conjunta, primeiramente, sobre a personagem da Letícia, que eu amei muito. Ah, obrigada, que bom! Eu achei que, sim, a sua personagem, o filme não roda, na verdade, porque é ela que impulsiona tudo. Ela é o motor do filme? Exatamente, igual a Agenê comentou na coletiva. Então eu queria saber de vocês dois em conjunto, como isso foi conversado e qual a importância de ter uma personagem dessa em todos os filmes. Porque mesmo sem ela ser a protagonista, com menos tempo de tela, é ela que faz o filme rodar. Obrigada! Olha só! Olha, acessões de emprego. É, eu te contratei, né? Olha que tá na minha raiz, mas é acessorinho! Eu te contratei! Primeiro, assim, foi muito orgânico o que aconteceu com a gente como artistas, como atores, assim. Eu fui pra essa leitura, a personagem não era minha ainda, óbvio, né? A gente tá contestando, assim, as atrizes. E eu fui morrendo de medo, porque eu já era super fã do Marcelo, um gênio. Falei, o que que eu vou fazer com esse homem achar bom. E o resto do elenco também, né? É um elenco de peso, né? Muito grande, assim. Mas, de cara, casou uma coisa, assim, orgânica, desses personagens e da gente. Então, essa foi a parte fácil, assim. Engraçado, eu acho que é mais fácil eu falar, porque você fala de si mesma, né? Eu não sei se tem muito falar, é... Não, porque é o seguinte, cara, a gente precisava, exatamente do que você falou, uma pessoa que fosse um motor, uma mulher que liderasse o negócio, já que o Rickson, meu personagem, é tímido, é mais introspectivo. Por ele, ele fica ali. Ela que... Manda ver. Dá no coro, vambora, vai pra cima, canta pra subir, né? E a Letícia chegou na leitura exatamente com essa proposta pronta, assim. Foi o primeiro personagem pronto que a gente viu, assim. A gente falou, cara, é a Jéssica que tá aí, não é a Letícia, entendeu? Porque a Letícia tem essa força, essa voz, essa força, essa segurança, né? Autoestima. Então, acho que ela emprestou tudo isso pra personagem e foi assim, ó. Ótima atriz, né? Porque a autoestima não tem, a segurança não tem. Pois é. Segura, né? Porque a gente tem filtro. Mas você passou muito isso. Sim. E foi desde o início. Então, quando ela leu a primeira linha, a gente falou, tá aí. Já era. Pronto. Que da hora. Foi, nossa, foi muito especial esse dia pra mim. Foi demais. Legal. E pra você, Adinei, você, eu sempre vejo personagens seus que são mais extrovertidos, são mais agitados, mesmo quando você tá fazendo um humor um pouco mais leve. Como foi pra você fazer um cara mais pra dentro? Mas eu senti que tinha... Pra mais de ator, né? É que eu senti que tinha algo pessoal pra isso. Que foi algo pessoal seu. É. Pra você se fecharzinho, foi algo pessoal seu. Eu era um cara fechado, eu era um cara talentuoso e tal, que tinha minhas habilidades, mas eu era meio antissocial, bastante antissocial. Tinha dificuldade de lidar com pessoas. É uma questão minha. Então, tem uma coisa pessoal aí. O Rickson é exatamente isso. Ele é um cara talentoso, mas inábil socialmente. Ele é meio... Ele é sem graça. Ele tem uma graça de talento, mas ele é sem graça como pessoa. Ele não tem o ganador. Não tem. Mas ela enxerga isso nele, né? Ela vê essa potência nele. Ela vê esse talento, né? E aí, esse casal faz assim, ela completa ele muito, né? Então, pra mim, foi ótimo, porque eu não tô fazendo um sketch de humor, né? Onde eu vou explodir três minutinhos. Tão fazendo um filme inteiro. Então, a gente faz uma comédia dramática, né? E pra quem tá assistindo, eu acho que vai atravessar todo mundo num lugar de o Marcelo ator. Exatamente. É, porque o comediante, muitas vezes, é colocado num lugar de... Ele só faz graça. Ele só faz comédia. Ele só faz aquelas fílulas, né? Aquelas coisinhas pequenas. Você abre a jaula e o palhaço começa a fazer graça. Sim. Não é bem assim. E o Marcelo é ator. E talvez um monte de gente não soubesse disso, né? E tem vários comediantes no filme fazendo papéis dramáticos. Então, isso também é bacana, né? Pra reposicionar com a média também. Nós, atores. Sim, que é muito interessante. E lá nos créditos, né? Mostra que você contribuiu com o roteiro, com a produção. A ideia, né? Sua. Exatamente. E você, Letícia, você, além de atuar, você tem vontade de atuar também em outras áreas assim? Eu não sei se eu tenho talento, capacidade. Eu acho que eu só atuo. Mas o que eu faço em relação a texto, por exemplo, eu não escrevo. Mas eu sinto que quando eu tenho liberdade, eu crio ali no momento algumas coisas. Mas eu acho incrível, genial, quando o ator consegue ser ator, se produzir, escrever pra si mesmo e tal. O pacote completo. Mas eu acho que são profissões completamente separadas umas das outras. É super difícil de desempenhar. E eu não tenho talento pra todas, não. Eu tô só na atuação. Mas tem que ter a cara de pau. A gente usa a cara de pau. Exatamente. Só pra encerrar, então, eu pedi pra vocês fazerem uma indicação de série, um filme e um livro. Pro pessoal da Nerd estar atuado. Eu tenho meia hora de pensar em... O filme, claro que a gente vai indicar esse daqui, então eu já ajudei. Série, filme e livro. Série, você quer começar alguma coisa? Eu vou indicar The White Lotus como série. Muito boa. Não é? Muito boa. É. Pega. Não vou nem falar muito pra não ficar dando de pau, mas ela pega. Te pega, assim, de várias maneiras. Eu chorei muito. Muito, também. Livro. Bom, eu sou muito fã de física, né? Olha. É muito curioso. Pois é. Que isso. Mas... Diferente. Eu indicaria dois ou três livros, assim, de física, de leitura fácil, mas que são, assim, cantadores e surpreendentes, que é A Ordem do Tempo e O Tempo não é o que parece. Ambos são do Carlos Rovelli, que é um neurocientista. São livros muito legais. Olha o filme dela surgindo aí. Superplay. Exatamente, estou perplexo. E fiquei interessado. É? Não, esses livros são incríveis. Caraca, o espaço do tempo. É. Não, A Ordem do Tempo, o tempo não é o que parece. Maravilhoso. Sua vista. Bom, eu vou de série, eu vou de Bandidos na TV. É o seu nome? Isso. Bandidos na TV é impressionante. É bem legal também. Bizarro. Filme, eu vou de Nas Ondas da Fé, claro. A partir do 12 de janeiro nos cinemas do Brasil. Vamos conferir produções nacionais, pelo amor de Deus. Isso. A gente precisa. E livro, cara, teve um livro que me marcou muito na minha adolescência, que foi o Crime e Castigo, do Dostoiévski. É brabo, é pesadão, mas esse é muito rico. É um livro que você não esquece. Se você ler, você vai ficar marcado por ele, com certeza. Caramba, que legal. Muito obrigado, gente. Foi um prazer estar com vocês aqui. Valeu, galera. Obrigado, meu irmão. Obrigada a você. Obrigada por ter assistido. Obrigado. 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 Obrigado.